O que é a perspectiva de comunidade que valoriza o mérito de quem o demonstra e incentiva aqueles que, inspirados no reconhecimento do mérito de outros, possam superar-se, dedicando-se a ser um vencedor e a participar ativamente na prática desportiva. Não só como atleta, mas também como dirigente. Não só como dirigente e atleta, mas também como árbitro. Porque todos os agentes da comunidade desportiva são relevantes para a essencialidade da lição que o desporto nos transmite. E se a estes é dado o mérito, não podemos deixar de reconhecer também o esforço e o empenho que a comunicação social dedicada ao desporto lhe confere. Que dão também um sinal de que não é um exercício individualista, nem de política pública, a importância que a comunidade dá ao desporto. É através da informação que também se confere notoriedade, reconhecimento e prestígio aos atletas, aos dirigentes, aos técnicos e à própria comunicação social. A gala do desporto é, por isso, constituída como um ponto alto da prática de balanço, da accountability. Isto é, o desporto, a prática desportiva, o esforço, o treino, o dirigismo, a tecnicidade, é de todos os dias, durante a época desportiva em curso. A gala é um momento de balanço, é um momento de enaltecimento, um momento de inspiração e de incentivo. E por isso nós fizemos esta modalidade, que era, aliás, reclamada pelos atletas, pelos dirigentes, pelos técnicos, como um elemento que ajuda a fazer e a promover este reconhecimento, ajuda a criar incentivo, mas também ajuda a distinguir a comunidade através dos praticantes e dos agentes do desporto, em Ponta Delgada e nos Açores. E fizemos, ainda, também a reclamação IBAN da comunidade desportiva, por dois momentos. A gala do desporto, que enaltece o mérito, e a gala de demonstração, de forma alternada, foi esta depois a nossa opção, que ajuda a divulgar determinadas práticas desportivas, que ajudam a criar e a formar caráter, espírito de equipa e desenvolver uma mentalidade de superação, de exigência com o próprio, para superar. E, portanto, isto está no espírito da política pública municipal dedicada ao desporto. E, portanto, isto está preso da política pública municipal de superman,